Está no ar, da TV Tony Bahia Notícias, o programa Boa Noite e Xorroxó, com informações atualizadas de Xorroxó, Barra do Tarrachio, Caraíbas, São José, Vazia da Ema e todo o município xorroxóense. Boa noite. Hoje é sexta-feira, o último dia da semana, 5 de junho de 2020. Está no ar pela TV Tony Bahia Notícias, o quinto programa Boa Noite e Xorroxó. Em nome da Teltelecom, vereador Beto de Arnobel, vereador Darlan Sertão, Cielo Jericó, Mercadinho, MB. Está no ar, o programa Boa Noite e Xorroxó. Logo agora, esse intervalo comercial eu volto com as informações de hoje. Legenda Adriana Zanotto O jovem Gabriel Oliveira, além do povoado de Vácia da Ema, mandou um áudio para a nossa reportagem. O mesmo cobra do prefeito atual, o Jorroxó, melhoria para o seu povoado. Veja só, ouça só o que ele disse na nossa reportagem. Boa noite, Tony. Boa noite a todos. O que eu acredito é que o povoado anda muito esquecido, entre aspas, né? O trabalho feito pela gestão do prefeito foi a criação da barreira e nada mais. E acho que precisamos de ruas mais pavimentadas, porque as ruas populares não têm calçamento em parte alguma. Enquanto o povoado de Caraíbas tem, quando o vento é uma poeira danada, precisando de lâmpadas melhores nos postes, porque muitas apagam frequentemente e deixam partes da rua no escuro, por vários minutos. E melhoramento no calçamento de algumas ruas. Tem calçamento que é do tempo da gestão do prefeito, do ex-prefeito, o José Juvenal, que se encontra totalmente desgastado e com buracos na rua, que imposta o lago e amassar isso quando chove. Tendo risco também de criar muito mosquito da dengue. E a própria população encheu esses buracos que tinham na rua de baixo com cascalho e pedras para nivelar e assim carros e outros veículos poderem circular. A água que consumimos é do açude daqui da Ema, trazida pelos carros peipos e paga. A outra é do posto da Serra do Tonã, ainda sem tratamento e impóprio para consumo. Eu acho que os carros do exército ainda deveriam estar circulando, mas pelo que eu vejo, na minha opinião, eles não estão circulando mais por aqui. A água mesmo, só do posto mesmo, sem tratamento. Ainda salgada. E os próprios trabalhadores da FEIMA falam que não é para consumir a água porque ela está imprópria, é para consumo. É só para o uso mesmo. E o que eu tenho a falar do vírus é que ele é bastante perigoso e prejudicial para quem tem doença crônica. E bastante contagioso. Portanto, necessita de muitos cuidados, como lavar as mãos, frequentemente, principalmente quando pegar em dinheiro, evitar aglomerações, porque o dinheiro circula na mão de várias pessoas, em vários lugares. Manter a quarentena de 14 dias quando viajar para lugares que têm casos confirmados. e evitar sair muito de casa sem necessidade. Porque tem gente que circula na rua sem necessidade nenhuma, se junta com amigos para beber e tudo. E se a pessoa não tem necessidade muito grande de sair de casa, então a pessoa não tem que sair. E o que eu alerto para a população é só ressaltando o que eu já falei antes. Que lavem as mãos sempre que pegarem dinheiro, porque o dinheiro a pessoa sabe que o dinheiro circula na mão de várias pessoas. Hoje, uma nota que você pegou aqui hoje pode ter passado na mão de outra pessoa, em outro lugar com pandemia, e a pessoa nem sabe. Às vezes se distrai, não lava a mão. E evitar aglomerações. E evitar também sair de casa sem necessidade. Se precisar de comprar algum alimento que está faltando em casa, sim, pode sair com a máscara. Sempre. A pessoa tem que sempre usar máscara. E quando chegar em casa, tirar a máscara e lavar. Não só por você, pela gente só. Mas em cuidado com a nossa família. Porque toda família tem idosos que são mais sensíveis à doença. Enfim, todo cuidado é pouco. Adianta uma doença tão contagiosa. Estamos apresentando o programa Boa Noite em Xorroxó, com Tony Bahia. O professor Anderson Graves, aqui de Barra do Carragio, é interessador, criador da rádio web Barra, né? Barra o dia. Está aí fazendo um maior sucesso nas redes sociais. Uma rádio muito boa, com informações, muita música, automaticamente, né? Há 24 horas, concedeu uma entrevista à nossa reportagem. Eu agradeço a Anderson Luiz. Anderson, boa noite. Fala um pouco aí dessa rádio que está fazendo um maior sucesso. Fala, meu amigo Tony Bahia. Tudo bem? É sempre um prazer estar participando do seu programa. Ainda mais esse que traz informação da nossa localidade. Tony, falar sobre a rádio web Barra o dia, é um projeto que surgiu lá na época da gestora Nessi Cleide, que tinha como objetivo levar música e informação no intervalo aos nossos alunos. Retomamos esse projeto com um novo nome, que na época era a Rádio Lurdinha, e hoje se chama Barra o dia, que também tem o mesmo objetivo, que é levar informação e musicalidade aos nossos alunos. E agora a gente expandiu, por que não, a toda a comunidade de Barra do Tarragio, ou aonde alguém, através de um aplicativo ou das redes sociais, consiga acessar a nossa página. Bom, a rádio ainda é nova, tem um mês e pouco que está funcionando. A programação é de domingo a domingo, são 24 horas de música, diversos tipos de música, para todos os gostos. Na parte da programação, quem fica sou eu, e a professora Salésia, que comanda essa playlist com os mais diversos tipos de música, para todos os gostos. Mas já tem um projeto aí em andamento, que é transformar essa rádio web Barra o dia, em uma rádio também comunitária. Não só através das redes sociais, mas do rádio tradicional. Até porque a barra, a rádio web, hoje é um novo conceito de rádio, transmissão de rádio. Então, por que também não aderir a esse novo conceito? Então, é isso, Tony. A rádio Barra o dia tem esse objetivo, de levar informação e musicalidade à nossa comunidade. Tony, valeu, é sempre um prazer estar participando do seu programa e boa sorte. A coordenadora do Conselho Tutelar de Chão de Chão de Chão, aí é o Beto de Joãozinho, nos concedeu uma entrevista. Ela via o WhatsApp, ela mandou para a gente aqui, a gente agradece a ela. Ela falou de como está o Conselho Tutelar, como está atrás das informações para combater o Covid, e também o que tem feito para evitar que as pessoas desobedeçam ao decreto. Boa noite, Leida, é um prazer ter você aqui. Boa noite, TV Tony Bahia e ouvintes. Eu, Leida, estou coordenadora do Conselho Tutelar de Chão de Chão de Chão Bahia. Bem, Tony Bahia, como você me perguntou sobre os nossos trabalhos. Nossos trabalhos estão acontecendo de forma mais cautelosa, onde nós estamos resolvendo os casos mais urgentes, que realmente eles não possam ser esperados, né? E também estamos com o WhatsApp 7598396677. Esse WhatsApp funciona 24 horas por dia. Para que assim, através desse WhatsApp, toda a sociedade tenha como denunciar o que eles verem de anormal, que não seja permitido pela lei estar acontecendo, né? Então, fica aí a dica para que as pessoas não se preocupem porque a sede do Conselho está fechada, mas nós estamos trabalhando dessa forma, como já falei. Quando chegar as denúncias para a gente, através desse telefone, nós iremos até a casa, de onde recebemos a denúncia, e lá averiguamos para ver o que realmente está acontecendo, e prestamos nossos serviços, né? A gente está tendo acesso ao Ministério Público, o fórum continua fechado, mas nós temos o acesso ao Ministério Público, nós temos o telefone da assistente, do promotor, temos o telefone do promotor, e quando é necessário ser comunicado ao Ministério Público, nós enviamos, preparamos os relatórios e enviamos, né? Então, estamos com o nosso trabalho em andamento, não parou. A única coisa que está diferente é só a sede, que fica fechada. A casa, né? Como se diz, do Conselho, fica fechada. Mas nós continuamos o nosso trabalho. Claro que de forma mais cautelosa, né? Não é como antes, que a gente ficava lá, disposto o tempo todo, à disposição de toda a sociedade dentro do Conselho. Mas, é como eu estou te dizendo, está aí o telefone, qualquer pessoa que tenha necessidade de falar com o Conselheiro, ele vai estar com esse telefone em mãos, para na hora que ele quiser denunciar, que se sinta confiante, que faça a denúncia, e nós estaremos prontos para atendê-lo. Quanto ao respeito do trabalho feito sobre o Covid-19, nós já realizamos orientações em carro de som, no município, né? E também através de telefone, de pessoas que estavam com criança na lotérica, no banco, no supermercado, nas avenidas, em loja. Nós orientamos, ligamos para essas pessoas, e orientamos que não era para fazer isso, porque não é para andar com criança, porque está em lei. Tem lá, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que o pai, ele tem que cumprir, ele tem que cumprir a lei de proteger sua criança e seu adolescente. Ele tem que cuidar, para que ele seja bem-vindo, na saúde, na educação, no lazer. Mas, nesse momento, nós temos que se unir de todos os cuidados. Então, também, Tânio Bahia e eu visitamos as quadras de esporte, que os adolescentes estavam se aglomerando, para conversar, para bater papo, para jogar, e isso não é permitido. Está aí no decreto, que as quadras não é para funcionar. Então, o que nós fizemos? Convidamos os pais, né? Através de uma notificação, e esses adolescentes, abrimos a sede do Conselho Titelar, e eles foram até lá. E lá, a gente teve essa conversa com os pais e com os adolescentes, e foi muito proveitoso. Todos os pais nos atenderam muito bem, os adolescentes também. Quero aqui, desde já, agradecer a esses pais, que tiveram esse compromisso, né, de atender o Conselho Titelar, tiveram esse respeito, e os adolescentes também. E já, quero deixar também, o meu abraço a todos eles, por esse respeito, né, que pais compromissados, fazem como eles fizeram. Graças a Deus, deu tudo certo. E também, nós orientamos eles sobre a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que está lá dentro do ECA, que o pai tem por obrigação de zelar por essa saúde. Quando o pai não zela por essa saúde desse adolescente e dessa criança, ele responde, viu? A gente orientou, ditou de essa forma. Então, foi muito proveitoso. E vamos continuar nessa luta, né, para que dê tudo certo, que essa doença não entre no nosso município. Estamos aí na luta, prefeito, secretários, educação, Conselho Tutelar, TV Tone Bahia, e toda a sociedade, né, que vem cooperando, para que realmente saia tudo bem, que não existam casos. E, desde já, quero agradecer a você por ter feito o convite de entrevista ao Conselho Tutelar de Chorchor. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes, né, e fique em casa. Estamos apresentando o programa Boa Noite em Chorrochó com Tony Bahia. O vereador Darlan Sertão do município de Chorrochó vem, através deste programa, ao enaltecer a importante conquista do deputado Zó para a saúde da região norte. Na última quarta-feira, 3 de junho de 2020, o deputado Zó conseguiu a liberação de 3 milhões e 900 mil reais para ajudar o Hospital Regional de Juazeiro, Bahia. Não poderia deixar de compartilhar essa importante conquista do deputado Zó para a saúde de mais de 50 municípios, já que o hospital atende a rede Pernambuco-Bahia, rede interstadual de saúde da Bahia e Pernambuco, e, nesse momento crítico de combate ao Covid-19, torna-se ainda mais importante esse esforço do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde e do deputado Zó para, assim, ampliar a proteção de toda a população e de quem atua na área da saúde. Só temos a agradecer ao deputado Zó, secretário Flávio Vilas Boas e ao governador Rui Costa por atender os apelos dos profissionais da saúde que reivindicaram atraso de salário e redução de equipamentos de proteção, ressalta o vereador Darlan Sertão. O programa Boa Doide Chau, Chau vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua paciência, a sua audiência. Deus, muito obrigado por mais um programa realizado. Eu volto na segunda-feira, se assim, o bom Deus te permitir. Boa noite, bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.